Olá, daqui é Vítor Gilvaz e hoje quero partilhar algo especial deste dia, algo que me marcou durante a vida toda e continua a marcar. Espero que vejas o vídeo até ao fim e que consigas sentir a emoção que eu senti hoje com o dia e com esse momento deste dia. Hoje é o aniversário da primeira pessoa que eu comecei a amar, da primeira pessoa que eu aprendi a amar e da pessoa que me ensinou a amar, a pessoa que me marcou, a pessoa que me fez ser sensível com os outros. Essa pessoa é uma pessoa muito importante para mim, essa pessoa é a minha mãe. Hoje ela faz, pronto, faz anos hoje, penso que é 78 anos e assim, desde sempre fui muito ligada à minha mãe, desde sempre fui a pessoa com que, a pessoa que mais eu queria estar junto, é algo que eu não te consigo explicar. E hoje é o aniversário dela, hoje de manhã passei junto dela, levei-lhe umas flores, emocionamos, choramos os dois e assim, aprende a viver os momentos pequeninos, aprende a aproveitar cada momento da tua vida, cada bocadinho com as pessoas que tu amas, com as pessoas que te rodeiam, essas pessoas que fazem parte da tua vida, aproveita, aproveita cada bocadinho com eles. Um dos meus sonhos, e o que me levou a entrar para este projeto, para a Empower Network, que tu podes ver, podes analisar à volta deste vídeo, há um link, ou uma janela para tu colocares o teu e-mail a receber mais informação, ou no meu Skype, Vitor Gilvaz.com, Vitor Gilvaz, adiciona-te pelo meu e-mail, Vitor Gilvaz.empower.empower.gmail.com, podes pedir-me informação, adicionaste-te, e podemos falar disso. E o que me levou, ou um dos principais motivos que me levou a fazer este negócio, é eu poder ter tempo para aproveitar esses bocadinhos, para estar com as pessoas que amam, com as pessoas mais chegadas, e com as outras também, com amigos, a gente não deve perder nada deste mundo, nós temos de aproveitar cada bocadinho, cada momento, e principalmente com as pessoas que são-nos queridas. Desde que entrei para a Empower, desde que fui ao primeiro evento, ao primeiro Life Extreme, uma das coisas que está na minha mente, é poder estar mais tempo com essa pessoa que te falei hoje, com a minha mãe, é eu poder estar mais tempo com ela, poder desfrutar mais da presença dela, poder desfrutar mais da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, poder desfrutar deste mundo incrível, poder desfrutar de tudo o que temos direito a desfrutar. Não penses que tudo o que está aí é só para os outros. Se tu não tens o veículo que te leve, que te possa levar a ter uma vida em que te possas desfrutar de tudo, aconselho-te a procurar à volta deste vídeo, para deixar o link ou uma janela para colocar o teu e-mail, e analisa, analisa este projeto e vê se é o correto para ti. Se for, ótimo. Se não for, ótimo não é mesmo. Mas procura, se não for este, procura algo, outro, que te ajude a que aproveites cada momento da tua vida, aquelas coisas pequeninas, que quando tu chora ao fim da tua vida, tu não te arrependas por não teres aproveitado esses bocadinhos da tua vida. Não importa o dinheiro que tu deixes, não importa se deixaste muita coisa para os teus filhos, se deixaste pouco, o principal é a tua presença na vida deles e o teu amor para eles, os teus momentos de alegria. Uma vez li, não sei se foi numa revista, sei onde é que foi, que o que as crianças mais tarde vão recordar do pai, neste caso estou a falar do pai, não é o que ele deixou, ou deixou de deixar, mas sim aqueles momentos em que tu sorriste para eles, tu brincaste com eles e tu sorriste, e eles vão gravar na mente deles esses sorrisos, esses momentos incríveis da vida deles, contigo. Por isso, arranja maneira de poder estar com eles o tempo que for preciso, ou que puder estar. Arranja o veículo, seja o qual for. Se for este incrível, para mim será incrível trabalhar contigo, e será incrível tu desenvolveres o teu negócio, vou-te ajudar a criar os primeiros passos, e vou-te ajudar a chegar onde tu queres chegar. E aproveita, aproveita, aproveita cada bocadinho. Procura à volta deste vídeo, mais uma vez, um link ou uma janela, coloca o teu melhor e-mail, e vamos analisar o projeto, vou-te ajudar a criar os primeiros passos, e garante que vais conseguir realizar os teus sonhos. E nunca te esqueças de uma coisa, independentemente do que se passe, do que aconteça, do que se passa à tua volta, do que aconteça ou acontecer, ser feliz, tá? Um abraço, e obrigado por estás mais um dia junto comigo, e podes poder ter o prazer de compartilhar contigo, este dia incrível, que é o aniversário da minha mãe. Tá? Um abraço, seja feliz.